Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marianda e vou assistindo o canal MariMariVideos. No vídeo de hoje, hoje é o final da OPTV, pois eu vou tentar trocar aqui com vocês alguns pets Mega Neon. Primeira vez tem aqui o Kirin Mega Neon, como ele é normal. E também nós temos aqui a Fenix Fox Mega Neon, gente, que também é um pet normal. E por fim, a gente tem aqui o nosso cão Mega Neon, que monta e voa. Então pessoal, eles são muito bonitinhos esses pets, mas agora vamos lá no servidor de troca para já trocar ele. Então vamos lá. Pessoal, vamos começar com o Kirin Bugado, gente. Esses pets do Ovo Mítico são muito bonitos, pena que ele fica dando um pouco de erro quando tem muita gente junto, porque na caverna estava bem normal, né, porque não tinha ninguém perto, né, gente. Mas agora aqui fica bugando horror, gente, meu Deus. Ai, é um pouquinho chato isso, né, gente, mas é engraçado também, né. Olha o Kirin, ele tá todo piscando, gente. Não piscando da cor da Mega Neon, não, né. Piscando, tipo, ele tá subindo e aparecendo a parte Mega Neon dele, né. Ok, né, gente. Vamos colocar aqui o nosso Kirin Mega Neon, que já pediu troca. Gente, o Maguídeo de Fenix 1FR. Uau, gente, eu já vou trocar sim. Super troco, super troco, gente. Será que a putada vai realmente querer? Gente, eu não acredito, vai ser essa primeira troca mesmo, gente. Não vou ligar, não. Eu realmente quero muito trocar por isso, gente. Gente, o Neon é um patch muito bonito. Ai, gente, será que a putada tá querendo mesmo ou só tá me iludindo? Gente, eu não sei, né. Vai dar pra gente trocar agora? Meu Deus, vai ser muito bom, gente. Kirin é Mega Neon e normal, né, gente. Ainda mais que é normal, sim. Vamos esperar, né. Eu vou esperar. Confirmei aqui, ah, deixa assim mesmo. Vamos ver, né. Olha, gente, a pessoa negou. Ai, mais uma aí só pra me iludir, gente. Tem um monte de gente que já me ilude, né. Fica só colocando ali e na segunda já nega, né. É bem chato isso. Não sei o que as pessoas fazem, né. Eu acho que até pra iludir. Hoje a pessoa realmente não sabe se vale ou não a troca, né. Não sabe muito bem. Então daí ela acaba negando, né, gente. Bem no finalzinho, assim. Pode ser ela pensou bem e não quis, né. Eu não sei o que é mesmo, gente. Mas mesmo assim que isso irrita um pouco, né. Tudo bem, gente. Vamos tentar continuar a trocar aqui o Kirin. Então vamos escrevendo aqui, né. E vendo o que dá. Bom, não sei se eu vou ter que começar a pedir troca pras pessoas, né. Eu acho que eu vou começar a pedir mesmo, gente. Meu Deus, tá bugando muito aqui o Kirin, né, gente. Uau. Fica bugando bastante aqui, né. Alguns pets ficam bugando, assim, novos. E outros aqui não, gente. Mas ultimamente, os nossos gráficos não tão muito bons, assim. Os pets ficam bugando. Olha aqui, gente. Um búfalo mega neon que monta e voa. Bom, a festa é legal, né. O pet FR, gente. Mas ele é comum, sabe. E ele nunca vai sair do jogo. O Kirin vai sair do jogo um dia. Então mesmo que demore bastante, ele vai valorizar muito. Diferente do búfalo. Gente, o kanguru é... Uau, gente. Não, a pessoa não vai querer, né. Uau, gente. Eu acho que eu vou trocar sim, né. Pra mim, vale bastante, gente. Kanguru R, né. Pet Dovo Alce. Se já saiu do jogo, né, gente. Mesmo o Kirin, né. Ele saiu no Mega Neon, assim. Trabalho pra fazer. Mas pode conseguir muito mais futuramente, né. Ele sempre vai valorar um pouco menos do que o kanguru. Pois mesmo que passe muito tempo, gente. O kanguru sempre vai ficar valorando mais do que o Kirin, né. Em Mega Neon, gente. Eu não sei se no futuro valeria essa troca, né. Mas agora, gente. Vai de super mesmo. Gente, então a gente conseguiu trocar aqui. Não conseguimos, então, gente. O kanguru que monta. Eu gostei muito dessa troca. Gente, ele ainda é full girl, gente. Olha aqui, né. Que legal. Uau, gente. Eu sei que essa troca valeu bastante. Tipo, no momento, assim. Valeu bastante. Mas talvez depois, conforme eu saí, né. Depois de um bom tempo. Só que essa troca não tem valido tanto, né, gente. Eu não sei. Mas eu acho que sim. Porque o kanguru, a taruga, esses pais aí do ovo alto. E valem muito, gente. Então, agora que a gente já conseguiu fazer essa troca aqui do Kirin. Vamos trocar, então, o Fenix Fox Mega Leão. E vamos ver o que a gente consegue. Pessoal, pediram troca. Vamos aceitar, então. Vamos colocar aqui o Fenix Fox Mega. Olha, gente. Um dragão. Olha, outro dragão, né. São dois dragões, gente. Olha, vai estar legal. Olha, mais uma carruagem de princesa, gente. Bom, eu acho que eu não vou trocar, não. A pessoa... Olha, vou com o Fenix Fox junto, gente. Acho que é pra nós ficar sem. Mas ele vai terminar, então não precisa. Mas não, gente. Eu não vou trocar, não. Olha, eu coloco o Jigo e o Neon e tiro a carruagem de princesa, né. Bom, mesmo assim, eu não vou trocar, não, gente. Vai estar legal. Mas não, gente. Vamos negar aqui, então. Vamos ver mais ofertas. Vamos aguardar aqui pra esse gamepad troca, né. Diferente aqui do nosso Kirin, né. O Fenix Fox tá sempre no jogo. Então, se a gente trocar por um Canguru, a gente vai estar saindo muito na grana, né. A gente vai estar ganhando bastante na troca. Porque aqui o Fenix Fox tá sempre no jogo e o Canguru já vai ter saído, né, gente. E o Canguru vai valorizar mais de acordo com o tempo. E o Fenix Fox vai estar sempre no mesmo valor. Diferente do Kirin, que talvez no futuro ele iria valer mais, né. Do que agora que tá valendo, gente. Pessoal, já estou aqui em outro servidor, gente. Vamos só continuar, então, a trocar. Aí vamos ver. Então, ele vai pedir troca. Vamos ver, vamos ver. Olha, olha aqui. Pediram troca. Vamos aceitar, então. Vamos colocar aqui, então, o nosso Fenix Fox Mega Neon e vamos ver. Olha, gente. Aqui nós temos o Axolot, mais um Esquilo Vermelho. R, né, gente. Mais um Cordeiro e mais um Bate Albino. Bom, eu acho que eu vou trocar, gente. Eu recebi muitas ofertas, assim. Mas nada foi tão bom como isso, né. Eu realmente não achei nada melhor, né. Eu queria trocar por algum pack, talvez, mais antigo, né. Mas o Cordeiro já saiu do jogo, né. E futuramente ele pode valer bastante, né. Junto com Albino Bate, né. E esses outros packs ali estão sempre no jogo, gente. Mas eu acho que vale sim, né. Porque a Venix Fox tá sempre no jogo, como eu disse. E o Cordeiro pode valorizar de acordo com o tempo. Então eu acho que essa troca vale bastante, gente. Eu acho, né, que vale bastante. Olha, gente, eu gostei aqui da troca. Confirmou aqui. Pronto. Eu consegui trocar, então, a nossa Fenix Fox, gente. Olha, eu gostei bastante da troca, gente. Valeu sim, gente. Olha aqui. Agora a gente tá com o Cilo Vermelho R, né, gente. O Axolot, o Cordeiro e o Albino Bate. Agora, então, vamos já trocar o nosso Cão. E ver o que a gente recebe em troca. Pessoal, já estou aqui. Vamos montar, então, o nosso Cão Mega Neon, né. Que é Fierre, gente. Já tá no nome dele, né. Vai ficar mais fácil aqui, né, gente. É pra você saber que não é só que monta ou voa, né. Porque quando eu estiver montando, a pessoa não deve não saber, né. Que o meu pet voa, né, gente. O nome ainda vai dar pra saber. Então, tá aberto. Então, vamos colocar aqui o nosso Cão. Vamos ver. Olha, gente. Um polvo. Só o polvo, não. Mesmo a pessoa do pet que já saiu do jogo e pode futuramente invadir bastante. Diferente do Cão, que tá sempre no jogo, né. Ainda sendo um lobo falso que já saiu do jogo também, né, gente. Mas, eu acho que, mesmo assim, eu não vou trocar, não. Vai ficar bem legal, né, gente. Aqui o Cão. O pelo Cão, né, gente. O polvo, assim. Mas, sendo o pet que já saiu do jogo e o Cão tá sempre no jogo, né. Eu não vou trocar, não, gente. Bom, a pessoa não aceitou e nem negou. Eu realmente não sei se eu devo trocar. Olha, aceitou agora. Mas, tirou já, gente. Mas, eu acho que eu não vou trocar, não, gente. A partinha é legal, aí. Mas, eu acho que quero ver mais ofertas, né. Pelo nosso Cãozinho aqui, né. Então, vamos ver mais. Pessoal, pediram troca. Vamos aceitar aqui, então, de mais. Mais uma oferta, né, gente. Vamos ver, então, o que o pet que tem pra nos oferecer, né. Bom, vamos ver, então, gente. Olha, uma renda normal. E, olha, gente. Mais um mobo FR. E, olha, gente. Vai estar bem bom. Mais um pouco, gente. Mais um Tucano. Mais outro Tucano. Mais outro Tucano. Mais outro Tucano. Meu Deus, gente. Falta o Tucano aqui, né. Ah, gente. Ela tirou aqui, né. Um pet. Mas, tudo bem, né. Tudo bem. Olha aqui, colocou uma oferta mágica em vez disso, né, gente. Daquele pet que tá anteriormente. Ainda mais daqui um boi metálico. E a reina de novo, gente. Depois eu coloco a reina novamente. Bom, gente. É uma pet muito boa mesmo. Eu acho que eu vou trocar sim, gente. Eu realmente tô em dúvida. Eu não sei, né. A pessoa aceitou, gente. Será que ela aceita ou não? Ah, eu vou aceitar, gente. Vamos aceitar aqui, né. E a pessoa vai querer, né. Gente, eu vou trocar sim. Eu acho que vale bastante. É um bom de pet antigo, né, gente. Parece que já saiu do jogo. Ah, gente. Mais alguém. Olha, mais um pra lista que já me mudou, gente. Oh, meu Deus. Mas, tudo bem, né, gente. Vamos continuar aqui, então. Trocando nosso cão Mega Neon, gente. Pessoal, meu Deus. Olha essa Fênix Mega Neon. Olha o erro que tá nela, gente. Vocês tão vendo? Ela tá toda dobrada. Mega bizarra, gente. Não se dizem pra mim, né. Eu acho que vão contestar daqui a pouco. Mas, meu Deus, gente. Mas, que horrível a Fênix. Coitada. Amassaram ela que nem um balão. Não sei, gente. Tem que estar muito horrível mesmo. Meu Deus. Vamos pegar a Fênix aqui normal pra ver. Gente. Olha isso com a Fênix. Tadinha, gente. Será que tá com a outra pet também? Eu acho que não. Eu acho que ela deu com a Fênix mesmo, gente. Muito estranho. Mas, tudo bem, né. É mais um erro de gráfico aí, né, gente. Mas, eu acho que futuramente eles vão arrumar, né. Mas, coitada da Fênix, gente. Foi meio amassada aí nas asas. Meu Deus. Ok, né. Mas, agora. Vamos continuar trocando aqui o nosso cão. E vendo o que dá. Pessoal. E vamos continuar aqui, então. Gente. Eu vou estar aqui trocando o cão Mega Neon que monta e voa, né. E vamos ver a garota de troca. Vamos ver de novo. E olha. Já pediram troca aqui. Vamos aceitar, então. E já vamos colocar aqui o nosso cão Mega Neon FR. Vamos ver. Olha, gente. Ovo Fóssil. Só ele não. Uau, gente. Eu só adiciono aqui um Dodô R. Daí sim, né, gente. Daí sim. E mais um lobo normal, gente. Eu acho que vale super. Todas as pets aí saíram do jogo, né. O ovo Fóssil também, né. O Dodô é um batilandado do ovo Fóssil, né. Que eu vou estar dando junto. E ainda foi de montanha. Ainda tem o lobo. Que é lá no evento de Natal de 2019. Eu acho que vale sim. Porque é bastante pets que saiu do jogo, né, gente. E o ovo também, né. Que também saiu do jogo. E o ovo, gente, a gente conseguiu trocar aqui então. Agora a gente conseguiu trocar aqui o nosso cão Mega Neon FR. E nós conseguimos aqui um ovo Fóssil, um Dodô que monta. E também um lobo, gente. Eu acho que a gente troca valeu muito, gente. Uau, não tô acreditando mesmo. A gente conseguiu trocar agora todos os nossos pets Mega Neon. Que a gente ia trocar no vídeo de hoje, gente. Eu gostei bastante. Ainda mais o ovo Fóssil aqui, gente. Olha, bem legal. E também aqui o lobinho, gente. Olha que... Uau, gente, sumiu. Eita, tô bugando aqui. Mas tudo bem. Ainda nem apareceu a idade. Agora apareceu o lobo aqui, jovem, gente. Ai, gente, eu gostei muito dessa troca aqui. Eu achei que valeu bastante. Mas então, pessoal. Esse foi o vídeo. A gente trocou aqui tudo, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.